Uma pesquisa do Procon em 77 postos de combustíveis revelou que o preço do litro da gasolina aditivada em Maringá pode variar em até um real. Já a gasolina comum e o etanol, a diferença fica em torno de 14%, um percentual significativo no bolso do consumidor. Dizer que está barato, barato é exagero, segundo os consumidores, mas que o preço está mais amigo, essa é uma realidade. Deu uma grande diferença, melhorou bastante. Hoje, por exemplo, quanto que a senhora vai pôr aí? Hoje eu vou colocar um pouco só, 25 reais. Tudo bem, mas o ponteirinho já mexe agora? Opa, com certeza. Antes o ponteiro nem mexia? Não, não mexia. Ficava ali estacionado? Isso mesmo. Em junho deste ano, a gasolina era encontrada a mais de 7 reais o litro, um preço que assustava qualquer um. Abalou bastante o orçamento, acho que de todo mundo, né? Porque foi uma boa diferença, pelo menos na minha casa a gente sentiu bastante. Passados quase 90 dias, o valor caiu e hoje é encontrado na casa dos 5 reais. Segundo o presidente do núcleo de postos de Maringá, Unuscom, são muitas as variáveis que implicaram neste resultado. Nesse período, para que acontecesse toda essa baixa, tivemos as reduções dos impostos, principalmente o ICMS, que saiu uma alíquota mais barata, que hoje é um produto de primeira necessidade. E as sucessivas baixas também da Petrobras nas refinarias, que repassam para as distribuidoras, que repassam para os postos e aí que nós repassamos para o consumidor. Para quem não pode parar de rodar, esses preços se tornaram mais atrativos. Melhorou um pouco, as coisas estão difíceis, né? Onde nós encontrarmos mais barato, melhor para nós, consumidor, né? Comparado com o que era, a gente estava falando que era 400 reais, agora com 250, 240 você enche. É totalmente diferente já. Tomara que baixe mais, mas já mudou bem já. Que o preço da gasolina melhorou bastante de junho para cá, isso o consumidor não nega. Mas aquela velha e boa pesquisa ainda é bem importante na hora da compra. Por isso, o PROCON de Maringá realizou uma pesquisa em 77 postos de combustíveis da cidade. E a diferença pode garantir economia na hora de encher o tanque. A maior diferença encontrada foi na gasolina aditivada, 19,5%. O preço variou entre 5 reais e 12 centavos e 6,12. Já a gasolina comum teve variação de 14%. Foi encontrada ao preço mínimo de 5 reais e 9 centavos e 5,84 no máximo. O etanol teve variação percentual parecida, 14,9%. Variou entre 3,68 e 4,24 reais. Apesar dos preços menores, a gasolina de Maringá, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, foi, na semana passada, a mais cara do Paraná. Algo que o consumidor, até hoje, não consegue entender. Maringá é muito caro, porque você passa, faz sandu, a gasolina dá 80 centavos de diferença. Então, tem alguma coisa errada aqui em Maringá, né? Mistérios, é. Por mais que baixa a gasolina, baixa o combustível, aqui ainda continua assustando o motorista.